Bom dia, gente! Começando aqui mais um vídeo, mais um vlog de viagem. Hoje é domingo, dia 19, 18, 18... Ah, não sei nem que dia que é hoje! Dia 17 de janeiro, gente, é um domingo e a gente tá aqui na rotina de pré-viagem. Nós iremos viajar pra Curitiba amanhã, se Deus quiser. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa rotina de pré-viagem. Já compartilhei em outros vídeos, né? Se vocês gostaram, vocês gostam de vídeos assim, de arrumando a mala, de rotina pré-viagem. Então hoje eu resolvi gravar também mais um vídeo assim, estilo vlog, rotina de pré-viagem, arrumando a mala e compartilhando tudinho com vocês. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vlog, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E você se inscrevendo no canal, eu vou postar os vídeos, os vlogs dessa viagem, e você vai receber a notificação desses vídeos e você vai assistir, tá bom? Então se inscreve no canal e deixa seu gostei embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Então, gente, eu já fui na missa hoje, né? Já são 9h20 da manhã. Eu já fui na missa, fui na missa das 7h, já tomei meu café. E agora eu vou compartilhar com vocês esse vlog de rotina de pré-viagem arrumando as malas. Ontem eu fui na Marechal e comprei algumas coisinhas, né, de... Pra viagem mesmo, próprias pra viagem. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou mostrar com vocês. Eu vou lá pro quarto pra mostrar pra vocês. Coloquei vocês aqui, gente, estou no quarto. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra essa viagem, tá? Então eu vou começar por esses potinhos aqui, né, esses frasquinhos, que é de viagem, próprio pra viagem, acho que aí eu não preciso estar levando todo o frasco de shampoo ou todo o frasco de perfume, de creme, de qualquer coisa que a gente for levar. Então eu comprei dois, dois desses. O outro tá aqui, já tá até com shampoo, com sabonete. Coloquei sabonete pra fazer um teste. E cada um custou 9 reais, gente, foi bem baratinho. E é bem prático, porque economiza espaço na mala, né, e peso também. Então isso aqui é super prático, tem que ter pra quem gosta de viajar, pra quem sempre tá viajando, isso aqui é essencial. Daí, gente, eu comprei mais máscaras, né, comprei um pacotinho com duas máscaras, eu já tinha comprado. E eu comprei mais, porque é sempre bom ter máscaras. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, nós iremos pra Curitiba, a gente vai ficar lá quatro dias, né, três dias. A gente vai dormir lá três noites, mas serão quatro dias, porque a gente vai chegar lá cedo, no primeiro dia, e só vai embora no último dia de ir embora, a gente vai embora no final do dia. Então vai ser quatro dias inteiros lá. Então quanto mais máscaras tiver, melhor. Daí, gente, eu também comprei a mochila pra mim, ó, porque eu vou só com a mala de bordo, eu vou com a mala, vou mostrar pra vocês a mala, porque eu comprei uma mala também, porque a gente só tinha uma mala de mão de bordo, e como a gente não vai despachar bagagem nem nada, então eu resolvi comprar essa mochila, que é a minha outra mochila que eu tinha de couro, tá muito feia, tô muito feia, então eu vou jogar ela fora e comprei essa daqui. Comprei na Tiaras Bolsas, que é uma loja, uma fábrica própria de bolsas aqui em São Bernardo, que tem uma qualidade muito boa e um preço muito legal também, bem interessante, eu gosto de comprar bolsas lá. Então eu comprei essa minha mochila, achei ela bem legal, cabe bastante coisa. Aí daí também eu comprei protetor solar, né, facial, que é muito bom. Eu vou pegando as coisas aqui, vou mostrando pra vocês, tá, sabonete, pasta de dente, escova, sabonete. Aí, gente, a semana passada, como a gente já tava se programando pra viajar, eu resolvi comprar essa necessaire, sabe, essa necessaire maior. Essa daqui veio dentro dessa. Eu achei que foi bem legal o preço delas duas. Elas aqui veio dentro dessa daqui, ó. E elas duas são bem grandes, ela veio assim. No caso, eu paguei o preço de uma e ganhei duas, né. Foi 20 reais esse kitzinho de necessaire. E essa aqui é bem legal, essa transparente aqui. Bem legal, bem interessante ter essas necessaires pra viagem. Eu tenho necessaire, bastante necessaire, eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, mas elas são menores, então eu tava precisando de umas necessaires maiores. Então, essas aqui vai ser bem útil. Daí também compramos, na mesma loja que eu comprei minha mochila, eu comprei uma mochila pro Jimmy Wilson também, que é pra levar o notebook e a câmera, que é a dele. A nossa mochila tava bem velhinha, a gente tava bem surrada, então resolvi comprar uma pra cada um. Isso aqui é uma mochila bem legal, e ela tem um material muito bom também. Daí, como eu falei pra vocês, eu comprei a... A gente comprou a mala, essa mala de bordo, que é bem legal, que é parecida com a outra que a gente tem, pra colocar as coisas, e ela é bem espaçazinha também. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, as coisas que eu comprei, algumas camisetas que eu tava precisando, e eu comprei pra... Pra essa viagem eu tava precisando também, então eu vou compartilhar com vocês. Antes de começar pelas... Pelas camisetas, eu vou compartilhar esses acessórios que eu comprei. Esse acessório eu não comprei em nenhuma loja assim conhecida, eu comprei naquelas lojinhas de Shikili, sabe? Dos japonês. Eu comprei essa tiara, porque as duas que eu tenho tavam muito belinhas, então eu comprei essa daqui, tonzinho bem bonito, eu gostei desse tom vinho. E essa daqui que eu já tô usando, ó, que ela é bem simplesinha, não dá nem pra ver que eu tava com ela, e ela baixa o frio, sabe? Alguns fiozinhos que fica aqui, eu gosto de usar, porque ela baixa. E essa daqui, eu acho que eu vou com essa aqui amanhã pro aeroporto. Então eu comprei essas duas tiaras. Agora sim, vamos para as camisetas, né gente? Na Riachuelo, eu comprei uma camiseta branquinha básica, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei essa camisetinha básica aqui, ó. Bem gostosa o tecido, inclusive eu tenho que passar ferro nela. Ela é bem gostosa o tecido, e fica aí eu super bem no corpo, gostei dela. E pasme, gente, eu comprei PP, ficou muito boa. Eu gostei demais. Essa camiseta foi R$35,90, ela não foi tão baratinha assim, mas o material dela é bem gostoso. Aí gente, na C&A também eu comprei uma camiseta, eu comprei uma camiseta preta, na Riachuelo eu comprei uma branca, e aí na C&A eu comprei uma preta. Comprei essa camiseta preta, pra montar os looks da viagem. Todas essas camisetas que eu comprei, vai ser pra montar os looks dessa viagem. Então, comprei essa camiseta, ela custou R$22,99, mas como tava com desconto, 10% de desconto, pra quem era cliente, tinha cartão de fidelidade da C&A, teve 10% de desconto, ficou R$20,00. Agora gente, eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz na Marisa. Deixa eu mostrar pra vocês a compra, que foi um super, um super achado, gente. E eu paguei, nossa, tava esperando por mim essa saia, gente. Comprei essa saia preta, e gente, a minha felicidade, me recebi o número 36, eu fiquei super feliz, e eu comprei essa saia, ficou muito boa. Enquanto eu tô mostrando essas comprinhas pra vocês, eu acho que eu vou colocar algumas fotos aqui dos looks, tá? Que eu fizer lá na viagem, provavelmente esse vídeo, com certeza esse vídeo, vai pro ar depois que a gente voltar. Então eu vou colocando as fotos aqui pra vocês verem, tá bom? Aí eu comprei essa saia, gente. Essa saia, antes ela era, se eu não me engano, quando eu vi essa saia em julho, julho, agosto, ela tava R$90,00. E pasmem, eu só tinha, só tava ela lá, acho que ela tava me esperando. Ela custou R$39,99, mas quando chegou no caixa, ela custou R$29,99. Paguei R$30,00 essa saia, gente, da Marisa. E o material dela é muito bom. O tamanho dela é esse daqui, eu achei que ficou um tamanho legal, mas eu não gosto de saia muito curta, sabe? E eu até já comecei aqui a desfiar ela, eu vou tirar a barra dela, sabe? Pra ela ficar um pouco maior. Então vai aumentar os dois dedos, vocês vão ver aí nas fotos como que vai ficar. Então já até comecei a tirar aqui, ó. Vai ficar bem legal. Eu usei essa minha saia. Comprei também, gente, essa camisetinha, que eu acho que provavelmente essa camiseta vai ser a camiseta que eu vou pro aeroporto. Camisetinha listrada basiquinha, um tecido bem gostoso dela. Ela custou o mesmo preço da saia, R$29,99. E por fim, gente, de camiseta, eu comprei essa daqui, amarela, que eu acho que eu tô afim de fazer um look amarelo com preto. pra ir pra uma cidade que a gente vai conhecer lá. Então tem umas casinhas que é bem bonitinhas, sabe? Estilos assim, bem antigo. E eu acho que o amarelo e o preto vai ficar bem, vai ornar bem assim com esse lugar. Então por isso que eu comprei essa camiseta pra montar esse look desse dia. Vamos ver se vai dar certo. Então foram essas, gente, as comprinhas que eu fiz, né? Pra essa viagem que eu quis mostrar aqui pra vocês bem rapidinho. Agora eu vou lavar a louça, gente. Vou começar essa rotina de pré-viagem porque eu tenho que lavar meu cabelo, fazer minha sobrancelha, fazer essas unhas da mão e dos pés e arrumar as malas, né? Então vamos lá. Vou lavar a louça e daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês. A cozinha já está limpa, gente. Já está limpinha. Agora, gente, eu vou catar algumas roupas, tirar algumas roupas do varal que já estão secas. Prontinho, gente. As roupas que eu peguei do varal eu já arrumei, já organizei elas aqui no armário, no guarda-roupa. Agora, gente, eu vou dar uma provadinha nas roupas, nos looks. Eu já tenho ideia, eu já sei o que eu vou usar em cada dia, em cada aquasião, em cada lugar que a gente vai lá em Curitiba. Mas eu gosto de provar. Eu já provei, mas eu gosto antes de começar a montar a mala provar essas roupas. Eu estou provando aí, eu estou mostrando pra vocês, eu estou provando essas roupas. Agora, depois de provar essas roupas, gente, eu vou pegar todas elas e vou dar uma passadinha de ferro nas roupas antes de organizar na mala. Mesmo que amasse na mala não tem problema, mas eu sempre gosto de dar uma passadinha de ferro nas roupas antes de organizar nas malas. Então, vamos lá, passar ferro nessas roupas. Gente, eu já passei ferro nas roupas, já dobrei, já está tudo arrumadinho e já tomei um banho lá do meu cabelo, fiz minha rotina de beleza lá no banheiro. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz lá no banheiro. E agora, gente, eu vou tirar esse esmalte das unhas, né, preparar as unhas pra pintar e essa sobrancelha também. E daqui a pouquinho eu vou almoçar, gente, porque eu estou com muita fome. Prontinho, gente, já fiz minhas unhas, está prontinha pra pintar. Daqui a pouquinho eu vou pintar e dei uma ajeitadinha na sobrancelha, só uma limpadinha nela e agora eu vou almoçar. E esse é meu almoço de hoje, gente, sobrecoxa e dois pedaços de batata. Bora comer que eu estou com muita fome. Gente, já almocei. É a última vez que eu apareci aqui com vocês eu estava indo almoçar. Já almocei, já sequei meu cabelo, já fiz a chapinha, olha como ele ficou lindo. Já fiz a chapinha, gente. Agora eu vou lavar a louça, porque depois que eu lavar a louça eu vou vir arrumar as malas, as nossas roupas já estão aqui na cama. Vou lavar a louça e vou vir arrumar as malas juntinho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Prontinho, gente. Cozinha limpinha. A pia está limpinha, tudo limpinho. agora vamos sim arrumar aquelas malas. Prontinho, gente. As coisas que a gente vai levar na mala já estão meio que pré-organizadas, sabe? Já estão meio que arrumadas aqui, ó. Aquele esqueminha deixa tudo arrumadinho pra ir colocar na mala e na mala está tudo arrumadinho. Agora deixa eu mostrar pra vocês quais as malas que a gente vai levar que são duas malas de mão como eu falei pra vocês no início do vlog. São duas malas de bordo que a gente vai levar e duas mochilas, né? Com a mala de mão e uma mochila e de mim com a mala de mão e uma mochila. Então deixa eu mostrar pra vocês quais são as malas e os calçados que a gente vai levar. Então vai ser essas duas malas que a gente vai levar essa azul é de milso que é a de bordo e essa vermelha é a minha e as duas mochilas estão ali. Os calçados que a gente vai levar de milso vai com esse tênis, eu vou com esse tênis, eu vou levar só essa sandália pra sair à noite uma rasteirinha e os chinelos pra gente tomar banho. Então vai ser só isso de calçado que a gente vai levar. Então vai ser só isso, gente, de calçado que a gente vai levar porque como a gente não vai despachar bagagem então não pode estar mutuando um monte de coisa então não vou poder levar muitas opções de calçados. Então vai ser só isso mesmo que eu vou levar. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a organização das necessárias aqui na cama. Então vai ser meio que essa baguncinha toda, gente, que a gente vai levar na mala. Vou organizar agora essa roupa aqui está separada que é a roupa que eu vou e essa daqui é o look que a gente vai também. Está aqui minha bíblia, meu texto e um livrinho de oração que eu vou levar na minha mochila. Está aqui uma baguncinha, cinto, escova de cabelo, esses brisilhinhos de cabelo. Vou levar minha chapinha e o meu babyliss. Vou levar um óculos absorvente. Aqui acessórios. Aqui é uma necessaire com máscara. São as nossas máscaras as que eu comprei e as que já tinham lavadas. nesse saquinho que tem medicamentos. Nessa necessaire aqui tem esses potinhos que eu comprei em miniatura para o shampoo, produto de higiene, sabe? A nossa escura, essa de dente. Aí aqui nessa necessaire, gente, está minhas coisas de cabelo, é óleo, algum cremezinho, uma aquelas pomadinha da Avon que eu gosto, eu vou levar. Nessa necessaire está as minhas maquiagens. Aqui na frente tem algodão. Aqui está os meus pincelos. e eu vou levar só essa bolsa para sair à noite, só essa bolsa mesmo, pequenininha, na mala. E aqui estão as nossas roupas que a gente vai usar para o outro viagem. Aqui está as minhas lingerie, essas necessaire, aqui do Edmilson, aqui tem umas camisetas e alguns looks separados que eu deixei separados, os da noite e os do dia. Uma calça, uma saia, duas saias e um vestido que eu vou levar. E essa aqui são as peças de roupas do Edmilson, camiseta, a calça e short. Então, bora lá arrumar essa baguncinha, né, gente? Esse saquinho aqui eu vou colocar o meu chinelo e a minha sandália e nesse outro saquinho eu vou colocar o chinelo do Edmilson. Então, gente, eu vou organizar essas coisas que eu mostrei para vocês dentro da mala e nas mochilas. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Prontinho, gente! Já organizei tudo nas bolsas, na bolsa e na mala. É bem rapidinho quando eu faço isso, quando eu sempre organizo as coisas em necessário é muito mais prático, tanto para levar quanto para voltar também, bem mais prático, muito mais prático. Então, já está tudo prontinho. Agora sim, eu vou fazer minhas unhas. Essa mochila do Edmilson, eu não coloquei nada de necessário nela, nada sim, porque nela vai a câmera, vai o tripé, vai as baterias, sabe? Vai o copão, o notebook que a gente vai levar. Então, na mochila dele vai só as coisas de eletrônicos. Então, por isso que eu coloquei todas as necessaires, todas as nossas necessaires de higiene, de banho, tudo na minha mochila. E é isso, agora eu vou fazer minhas unhas, gente, que já está tarde, bora! Acabei de pintar, gente, as unhas, tanto das mãos quanto dos pés. Olha como ficou linda! Eu usei essa cor da Risqué, que é o Carmin. Eu acho linda essa cor, ficou muito boa. Deixa eu mostrar dos pés. Olha, gente, ficou assim, dos pés. Agora, gente, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já estou toda prontinha, né, para viajar. A gente vai sair daqui amanhã cedo, umas 5 horas da manhã, então eu vou acordar bem cedo amanhã. Eu só vou, daqui a pouco, a gente pedir um lanche para a gente jantar, a gente vai jantar o lanche. E... Aí depois do lanche, depois que a gente comer, aí eu vou tomar um banho e vou dormir, gente. Mas eu vou mostrando aqui para vocês, ainda não vou finalizar o vlog agora. Vou mostrar para vocês o lanche quando chegar. Gente, acabou de chegar o nosso lanche. A gente pediu para o Burger King um lanchinho básico só para a gente jantar bem rapidinho. Aí eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente, porque amanhã cedo, umas 4 horas da manhã eu vou acordar e amanhã eu já começo a gravar os vídeos para vocês, a gente indo para o aeroporto de Guarulhos. Vou gravar tudinho para vocês, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se assistiu o vídeo até agora e ainda não se inscreve, eu vou se inscrever no canal e vir fazer a pasta dessa família que está crescendo cada vez mais e até amanhã. Beijo, tchau, tchau.